Ah não, não mano Bom pessoal, basicamente a gente tá aqui na varanda da avenida, eu vou tentar seguir um caminho aqui em Lindell Tá? E a gente vai tentar achar uma porta de um boss que tem aqui e depois eu vou voltar pra explorar aqui a área dos esgotos, explorar a fundo Porque a gente acabou entrando nessa cidade um pouco antes da hora por conta da quest da Fia, tá? Então a gente vai retornar depois, explorar essa outra parte e a gente vai lá pra Platô Atlas explorar os locais que ficaram faltando Agora eu tô aqui em varanda da avenida e eu vou seguir um caminho aqui que eu ainda não fui Mas antes, deixa eu pegar esse itenzinho aqui, ó Que, opa Que ele fica aqui chamando atenção, ó Dá pra subir aqui, ó Sebo sagrado E o caminho que a gente vai seguir, pessoal Ele é na direção desse dragão aqui, ó A gente ainda não veio nessa direção Deixa eu ver Eu acho que é aqui, ó Na verdade é aqui, né? A gente já tava na varanda É aqui na varanda, só que agora a gente vai explorar aqui, ó Essa porta aberta Que abrimos, mas não viemos aqui Tem um barulho aqui De magia Rolando Lá embaixo, ó Aqui é os esgotos, né? Lá é a igreja, ó Onde tem aquele inimigo chato E ali tem um cara esquisito Caramba Um arqueiro Vamos colar nele O bicho é brabo Morreu Esses caras aqui são brabos Ih, tem mais um, ó Bora colar nele Vou colar, ó Carregou, carregou Pou Caiu, pego ele Enquanto ele ainda tá Tá voltando, né? Ih, tem outro ali, véi Será que eu consigo pegar isso no stealth? Ó Vou pegar um golpe carregado nele agora Pou E tem um monte de carinha aqui, ó Os caras tão meio dormindo aqui, mano Aí, ó Claramente Dá pra mim pular em cima dessas casas aqui, né? Ahn E olha só Não sei se dá Mas parece que tem uma cinza de guerra lá embaixo, ó Vamos dar uma olhada Não, mano Não, não Não faz isso, não, mano Não era isso Calma aí Tem hora que essa O que que a flecha bugou? Não vai deixar Olha lá Que droga Ah, mano Sacanagem, velho Mas enfim Vou até marcar ali depois Como um local pra pegar depois Sacanagem, né? Sacanagem Bom Aí aqui a gente viu uma parte do dragão, né? Doideira Dá pra subir, será? Cego da ferida do dragão Aqui a área onde a gente enfrentou a lagartixa Será que é subindo aqui? Ou será que é ali? Aqui tem uma escada Mas antes vamos dar só uma pré-checada Ó Tem um lugar doido aqui, mano Ó Rapaz, que cidade maluca, velho Meu Deus do céu Meu Deus Que coisa louca, velho Ali tem uma escada, mano Agora eu fiquei doido, mano Porque Ai, ai Não, mano Não pode ver Uma merda que tá querendo fazer, velho Calma, não morra Aqui, ó Tem uma escada aqui, mano Onde isso dá? Ah Isso dá lá no Isso dá no esgoto, mano Eita ferro, mano Tem um doido ali Vou mexer com isso, não Mas é bom saber que tem uma saída aqui pelo esgoto Eita ferro É que eu não foquei muito em explorar o esgoto Porque eu sei que aqui na área do esgoto Parece que tem uma saída pra um dos finais do jogo, né Então a gente vai deixar pra explorar o esgoto Mais pra frente Mas que coisa louca isso aqui, velho Olha esse dragão aqui, mano E tem uma Não, não é porta, não Ó Eu caí pro lado de cá Mas capaz que dava pra cair pro lado de lá também Deixa eu acender a luz aqui, né Porque Cara, tem um outro lado ali também A gente fica meio doido, né Por onde eu vou? Por onde eu começo? Aqui? Onde isso dá, hein? Ixi Tem um guerreiro aqui, mano Vai, meu brother Tome Era composta Olha que coisa linda, mano É óbvio que eu tenho que tirar uma foto aqui, né Cadê o modo foto, From Software? Cadê o modo foto? Tá Onde que isso aqui vai dar? Onde que isso aqui vai dar? Olha isso, cara Olha Olha isso aqui, mano Ó, tem uma graça Então chegamos aqui Forte oeste da capital Daqui Tem um Guárgula dormindo ali O que não é nada bom Tem uma escada muito doida aqui Que eu não sei onde vai dar Deixa eu ver aqui Bastão com lâmina Olha que coisa linda, velho Olha isso, mano Olha o pé desse dragão, velho Que coisa, velho Oxi Rona dourada Opa Que isso, mano? O que será que isso abre? Eita Abriu o portãozão cabuloso Aqui de baixo, velho Meu Deus Que louco, velho Esse jogo me deixa doido, mano Olha o tamanho desse mapa, velho Ali tem um Guárgula maluco Aí a gente vai descer aqui Aí tem um maluco aqui, ó Safado Pronto Matei Recuperei minhas almas E aqui se a gente pular agora Eu vou pular Pra dar uma bisolhada Por quê? Que a gente abriu o portão Aqui, ó A gente abriu aquele portãozão Tá vendo? Ah, puxando a alavanca A gente abriu esse portão Ixi Isso aqui tá com cara de boss, hein? Ixi Rapaz Uma igreja desse tamanho Sozinha Tem algo muito errado Chapéu pontudo de albirite Olha que da hora, velho A localização Bom, vamos lá, então É, peguei aqui a armadura do mago Alberich Alberich, sei lá como é que ele chama E aqui, ó, pessoal Olha que bizarro Essa curiosidade Quando você olha ali pra cima Você vai notar Que é aquela saída Da sala do Da mesa redonda Tem até o quadro lá, ó E a gente pulou aqui embaixo E enfrentou um NPC Quando isso aqui tava fechado Inclusive Eu só não sei se é o mesmo lugar Já que Falando assim A mesa redonda tá aqui no canto, né? Não sei Descobriremos avançando na história Mas olhando assim É o mesmo lugar Tá? E vamos dar uma olhada aqui Tem uns lugares aqui Será que dá pra gente subir? Será que essa é? Caramba Peraí Pinturas de pássaros sem voo Peguei aqui a pintura Abrimos mais um ponto de viagem rápida Mansão fortificada Primeiro andar Aqui parece Será que aqui é a antiga mesa redonda? E será que a mesa redonda é Tipo Igual? Em dois lugares diferentes Pera de forja 5 Fiquei curioso agora Vamos dar uma olhada ali do outro lado Vamos ver o que que tem aqui Ó Tem uma escada quebrada Ou seja Não vão deixar a gente subir Sacanagem, velho Caraca Tá aí Tá espelhada Seta da chave negra Tá igualzinha Livre de orações Da donzela dos dedos Tá idêntico Tá idêntico Tá idêntico a mesa redonda Que a gente Normalmente vai Só que não deixou subir lá Então eu não vou conseguir ver O que que tem na parte de cima Mas a parte de baixo Tá idêntica Bom pessoal Eu abri essa porta aqui Eu dei uma andadinha ali E ali pra frente Você vai subir um elevador E vai ter uma área com um gigante Que inclusive a gente chegou a cair Numa armadilha Em um dos episódios Eu não vou lá agora não Vou deixar pra depois Senão a gente vai começar a se perder demais Porque esse lugar realmente é grande Vamos dar uma explorada aqui embaixo Tem uns guardinhas ali Eles estão em dois Estão sacanas Presa antiga Olha o cara mano Mano o cara tá de lança Tá Eu tô lascada né Deixa eu voltar ali Ali tem um ponto de graça Descansei aqui na igreja Tá pessoal E vamos dar uma olhada aqui Essa área aqui tá meio complicada Ali tem dois carinhas E tem uma garra de dragão Eu vou dar uma olhada aqui Se do lado da garra de dragão aqui Tem alguma coisa E vou meio que ignorar aqueles caras ali Porque eles são fortes E estão de arco e flecha Ó Tem só uma pata gigante de dragão aqui Não sei se dá pra fazer alguma coisa Ó Tem um item aqui atrás Pedra composta Nada De muito útil não Vamos lá Ali tá o gárgula galera Aqui tem a mão Tem um local pra gente subir ó E aqui tem outro lugar Porque esse mapa é infinito Olha só mano A gente vai subir na parte da mesa redonda Aqui mano Mano Cara isso me lembrou Bloodborne Cara Olha o lugar onde ficava a mulher Do abraço Isso me lembrou Bloodborne A gente visita o sonho Do caçador falso Não sei quem jogou Bloodborne Lembra disso Oh louco Espada com códigos Essa espada com códigos Ela é uma espada Reta É uma espada normal né Ela é do tipo fé É de 20 de fé É Vamos dar uma olhada aqui agora Que aqui tem esse lugar Pra subir ó Só quero ver onde que isso me leva Olha que doideira velho Olha o design desse Dessa parada É uma parada Isso é um NPC? Que que é isso mano? Isso é inimigo velho E tem muitos deles aqui Engraçado Será que você pode chegar no castelo Pro outro caminho É isso? Eita Olha o tanto de inimigo velho Eles estão adorando alguma coisa É a árvore né Eles estão adorando a árvore Prestando culto A árvore sagrada Que tá bem aqui ó Ó que doideira gente Será que dá pra subir aqui ainda? Mano Opa Será que dá pra subir ali? Ou eu vou lá E vou cair E vou morrer Acho que não dá não né Sabendo que não era possível Foi lá Como é que é? E confirmou? Ah não Não mano Não 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 E se eu invocar Meu amigo Mano Não tava afim de luta não Véi Aqui nós é tudo Brother mano Não 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 Filho de uma mãe O bicho é forte Ele não vai deixar Ficar perto dele não Mano Oh Você é brabo mesmo hein Tu é brabo mesmo hein Não Não Foi um cálculo errado ali Matemático Calme 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 meu amigo Deixa eu pegar só meu Ai Deixa eu só pegar minhas almas aqui E vamos lá Vem vem Venha Venha Olha o dano Olha o dano Olha o dano que você tomou Mano Doeu hein Doeu Tome Opa Calme Venha cá Calme rapaz Calme rapaz Você tá muito nervoso Tenha calma Tenha calma Tenha calma Opa Opa Eita Bufou Bufou Vem nervoso Tome Tome GG 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 Bolsa de talismã Godfrey O primeiro lord Derrotado Valeu Godfrey Deixa eu descansar Deixa eu descansar Aqui Que essa luta Foi tensa Vamos Pegar suas almas E subir de nível A gente precisa De 82 mil Caramba Vai Tá caro Tá caro Vamos Vamos ver Aqui Acho que eu quero subir logo dois níveis né Será que dá Será que eu consigo 140 e poucos mil 150 Xiii Rapaz Vamos lá Vamos lá 169 Acho que dá Subir de nível Ó Tô com 58 Força Né Quando eu subo O físico tá subindo só um né E a inteligência Se eu subir aqui a inteligência agora O mágico tá indo pra 167 Ah É Que o pessoal falou que Chega um nível Que as vezes você pode Quando você escala aquele atributo Começa a subir pouco né Aí talvez compensa você investir em outro atributo Que escale aquela arma E eu estou na dúvida Na dúvida Eu vou subir vitalidade Faltou um pouco aqui ainda parece Vamos subir mais um aqui Mais um de vital Pronto 44 de vitalidade 10 de mente 27 de fortitude 58 de força 18 destreza 22 de inteligência Bom pessoal Ali pra trás Tem um atalho Tem um elevador Que leva ali pra baixo Vai ter uma ciência de guerra É Se vocês quiserem ir lá Podem ir E aqui pra frente Eu vou dar uma explorada Deixa eu ver aqui Cebu sagrado Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Do lado de cá Nada Só uns corpos Aqui Meio mortos Adorando a árvore Um jarro sagrado E Tem uma árvorezinha aqui Caramba Que coisa linda Mano Agora vamos seguir em frente Vai dar numa igreja Muito louca Aqui Que tem uma graça Eita lasqueira Eita lasqueira O cara é rápido Calme meu amigo Calme Calme Morra Ó que lugar Ó que lugar Lindo Benção de Terbore Parece que a gente Tá pisando num lugar Sagrado Eu sou um pecador Eu sou um pecador Que lugar é esse Quarto da rainha Ô louco Ih rapaz Parece que tem mais um boss Ali velho Ih rapaz Ó Tem uma área de gelo Ali Ó a magnitude Desse mapa Galera Aqui temos um boss Deixa eu ver quantas almas Eu tenho 25 mil Será que vale a pena Arriscar essas 25 mil almas? Ou a gente retorna Deixa isso quieto E vai explorar Great Plateau Deixa eu dar uma espiada Aqui pra ver se eu consigo ver O tamanho do problema Não dá pra ver não Mano Vamos lá então Simbora Onde vai Graceless Tarnished Onde vai Onde vai Onde vai Os prodígios de Mikaela e Melania. General Radan. Praetor Rikard. Princesa Lunar Rani. Princesa Lunar Rani. O último de todos os reis. Princesa Lunar Rani. Princesa Lunar Rani. O que é isso? Oh, rapaz! Pegou ainda. Filha de uma. Tudo dominado. Venha! Errei. Calme, calme, calme. Eita ferro, mascou. Puta que pariu. Eu tava feliz. Venha cá, venha cá. Calme, filho. Filho de uma mãe. Venha cá, venha cá. Sai! Venha, 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 venha. Tá tudo dominado. Pode vir. Tome! Agora, vou chamar meu amigo Mímico. Tome! Caramba, véi. Morra, Morgoth. O Agouro. Grande Runa de Morgoth. Lembrança do Príncipe de Agouro. Valeu, Mímico. Morra, Mimico. Ninguém pode aclamar o título de Elden Lorde. As suas atividades serão feitas com desculpas, só como eu. Não queria não, mas foi o jeito. Bom, é isso. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um trono aqui. Eita, quebrou o trono. Tocar a parede de espinhos. Tocar a parede de espinhos. Espinhos impenetráveis. Regentam todos. Ninguém pode entrar na térvore. Hum... Tem uma graça aqui. Eita lasqueira, olha quem apareceu aqui. Olá de novo, meu amigo. Permita-me um momento para conversar com você. Você não pode entrar na árvore. Não? Preventei-se por a mantel de barbs. Os correntes são impenetrable. Um círculo sobre um lugar de árvore. Que põe tudo que existe sem. O único jeito deantar mais dotor do Elden Ring. E tornar o Elden Lorde. É passar nas correntes. Meu porco vai ser de aderir nesse nesse ato. Porém, eu gostaria de você se for atingir uma nova viagem. Além das nuvens, nas montanhas nevadas dos gigantes, então posso incendiar a Térvore e guiar você no caminho para se tornar Lord Priest. Medalhão dos Roads. Uma marca vermelha foi feita no mapa. Medalhão. 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 Opera o grande elevador dos Roads. Bom pessoal, a gente matou o Morgoth. Só que eu quero dar uma olhada aqui rapidinho. Ali onde tem aquele gárgola. Porque parece que tem uma semente lá. Deixa eu só aproveitar aqui. Aí a gente vai subir uns níveis aqui. Pá, subir de nível. Vamos de Vital. Faltou um pouco ainda. Caraca, será que não vai dar? Não é possível, velho. Que não vai dar. Vamos ver aqui. Subir de nível 87 e 33. Não é possível, não. Ó, tem uns 5 aqui. Eu acho que vai dar a conta, hein. A conta. Pronto. Vamos subir mais um nível de Vital. Bom, subimos dois níveis aqui. Eu vou aqui rapidinho nessa área do... Desse gárgola maldito aqui. O foda é que tem três carinhas ali. Deixa eu ver se eu consigo atrair esse gárgola para vir para cá. Vem cá, gárgola. Vem cá. Vem cá. Me prove que você é tudo isso. Desse gárgola maldito aqui. Me prove que você é tudo isso. É o gárgola maldito, velho. Olha. Olha. Mano. Que bicho... Que bicho chato, mano. Mano. Morreu. Que bicho chato, velho. Alabarda do gárgola. Olha a sementinhazinha aqui, ó. Aê. Pegamos. Semente dourada. Show de bola. Perto aqui da graça do forte do oeste da capital. É. Comence. Comence. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto